O santo das causas urgentes. Foi realmente uma noite para se olhar para o céu e falar para os deuses do futebol. Que loucura, hein? Dessa vez, os senhores capricharam no roteiro. Aos 46 e 40, o Flamengo está enfrentando o nosso paláculo de uma eliminação, eliminação, eliminação. O que pode ser pior do que a eliminação na primeira fase da Libertadores? É uma eliminação na primeira fase, praticamente no último minuto, no último lance de perigo dos adversários. Cara, saímos ganhando. É, desatenção, mas jogos de Libertadores é assim, a gente sabe que tem que ir na pegada até o fim, mas agora é pra... O que representa essa eliminação? Tem um que falar, ou não? É um sentimento de frustração muito grande, hein? É doloroso, a gente está sentindo bastante eliminação. O Flamengo liderava o clube com 9 pontos. Podia empatar e avançava para as oitavas. A vantagem ficou maior quando aos 15 minutos, Rodinei, o herói dos últimos dias, acertou o cantinho da abençoada baliza. Os donos da casa pouco exigiam do goleiro Muralha. Vários cruzamentos, a maioria sem qualquer perigo. Só que numa dessas bolas alçadas, central, cometeu um pênalti infantil, não marcado pelo juiz Henrique Cáceres. A sorte parecia sorrir para o rubro negro carioca. No Chile, Santiago Silva, que só havia feito gols no Flamengo, abriu o clacar aos 35 minutos. Era de se esperar que a Universidade Católica também desse o ar da sua graça, né? O Flamengo esqueceu de jogar o segundo tempo. Deu apenas um chute com o perigo, Everton. E passou a cobiçar o resultado alheio, um baita pecado, nos mandamentos do futebol. Infelizmente, o resultado que também poderia nos classificar não aconteceu na outra partida. Não aconteceu, porque o Atlético Paranaense fez diferente. Partiu com tudo no segundo tempo. E empatou com o Eduardo da Silva aos 30 minutos. A partir daí, os deuses do futebol começaram a brincar com todos os corações aqui embaixo. Porque, ao mesmo tempo, o São Lourenço também chegou ao empate em Buenos Aires. Enrepeque. Eduardo da Silva empata o Atlético Paranaense. Aqui vem o São Lourenço. E o subjetivo para o perigo. O do São Lourenço. Pausa para falar mais de detalhes. O cruzamento perto da maia aconteceu depois que Matheus Sávio não afastou a bola. Matheus tinha acabado de substituir Gabriel, escalado como titular. Depois do resultado, é muito fácil, mas é muito comum que a gente fique buscando culpados. É natural do esporte. O futebol é assim mesmo. A culpa é minha. O que eu posso dizer é que a gente não vai querer caçar as bruxas dentro do nosso plantel. Pelo menos, enquanto eu aqui estiver, nunca foi essa a nossa tônica pós-jogos. No Chile, o empate veio com dois jogadores que saíram do banco de reservas. Carlos Alberto e Eduardo da Silva. Conto para o técnico Paulo Autuoli, que começava a ser crucificado pelas últimas derrotas. Eu vendi para a vitória do copinista em plantão. E a mão santa para mexer no time continuou. Douglas Coutinho, outro reserva, estava apenas seis minutos em campo. E uma bela arrancada virou o placar. Dois a um para o furacão. Não dava para respirar. Talvez nem rezar. O Bolívio voltou a empatar em Santiago aos 39 do segundo tempo. Dois a dois. Naquele momento, Flamengo e San Lorenzo eram os classificados. Universidade Católica e Atlético Paranaense precisavam de um gol. O Rebeiro, vocês estavam acompanhando o que estava acontecendo no outro jogo ou não conseguiram nem no finzinho saber? Olha, na verdade, eu não estava sabendo de nada. Mas notícia ruim chega rápido. Aos 41 do segundo tempo, Carlos Alberto, predestinado, iluminado e emocionado, marcou o terceiro. Lá em cima, os dedos do futebol pensaram o que ainda podiam fazer na noite de ontem. Foram democráticos. Deram uma chance para o amigo São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo. Muralha fez uma defesa milagrosa aos 44. E deram também uma chance para o amigo São Lorenzo, que aproveitou o Peluche. Aos 47 minutos, pegou a sobra e sacramentou a classificação em primeiro lugar. Gol do São Lorenzo! O Flamengo foi experimentando o gosto amargo de uma eliminação. Por ir rir, os três gols aconteceram na mesma baliza onde estava a imagem do Santos Tadeu. O Tadeu não tem nada a ver com isso. O Flamengo, em três jogos, não sobrou nenhum ponto fora de casa. E a quinta vez, a terceira seguida, caiu na fase de dúvidas. Bom, se alguém está pensando em algum tipo de consequência de cabeças rolarão e tal e coisa, pode tirar o cavalo da chuva, que isso não vai acontecendo. Já a fantástica classificação para a Nense teve um pouquinho mais de sofrimento. A partida só terminou os 50 minutos. Certamente, foi mais uma noite que já entrou para a história da Libertadores. Ah, os deuses do futebol. Eles não têm time. Tanto que a Universidade Católica também caiu. Mas o Papa Francisco, lembra? Torce para o San Lorenzo. Amém. O Papa Francisco está com moral lá em cima mesmo, hein? Uma boa tarde para você. Você pode rever as reportagens do Globo Esporte no Globoplay, tá? Letreiro e subindo. Tchau. Chora, Globo. Chora, mulambada. Tchau.